Estou aqui no Riacho dos Machados e vou mostrar pra você agora uma tristeza, agonia, estresse, abandono, tratamento de lixo, tudo de ruim que você imaginar. Tem coisas que só palavras não definem a realidade, aqui era o pátio da obra do Riacho dos Machados, está aí a placa de uso de EPI, está aí a placa, atenção, somente pessoas autorizadas. Mas, eles foram embora, tiraram o pátio de obra da DP Barros e não tiveram a capacidade, a hombridade, a decência de deixar o local limpo. Você vê que aqui o abandono é geral. E o que era um pátio de obra da esperança de um povo que há mais de 50 anos aguarda pelo fim das enchentes e a confecção de uma via, está aí. Aqui, o que sobrou, o que está, a DP Barros não teve a hombridade de limpar aqui, aonde era o seu pátio de obras. Está aí, agora quem é que limpa isso? Agora quem é que faz o trabalho de decência aqui? Está aí, está aí, a própria empresa fez isso. Estamos aguardando, bom dia. Estamos aguardando agora a empresa vir aqui e limpar tudo. Bom dia. A gente pede para limpar e só tem sujeira. Bom dia. Você sabe que você não pode fazer isso, né? Tudo bem, Milton. Fica à vontade. Está aí. O fato é que estamos agora questionando o poder público. A obra vai continuar ou vai parar? Sai para não pegar vocês. Eu não posso tomar vocês, não sei se lasca. Está aí. Está aí. Salário bloqueado, 11 anos de trabalho e a única lição que eu levo dessa história é que é um pesadelo. Senta e chora.